Eu sei que Tu és o Deus do Impossível Eu sei que Tu és o Deus do Impossível Por isso hoje eu canto esta nova canção Que eu nasci pra Te louvar Por isso hoje eu canto esta nova canção Que eu nasci pra Te adorar O meu nome está escrito Na palma de Sua mão O meu nome está escrito Na tábua do Seu coração Eu preciso De restauração Eu preciso Senhor Eu preciso De uma nova unção Vinda de Ti Do Teu coração Eu sei Eu sei Que Tu és o Deus do Impossível